Ah, era o atalagem mesmo ali, ó Por que que eu fiz isso? Não vem sentindo nenhum Enfim Eita caralho Nesta vez, eu não vou ser tão merguloso Uou É o mesmo ataque? Você tá fraca, hein, irmão Putz, é Só que não faltava Vai, otário, vai Brinca com a mamãe aí, vai Com o papai Caralho O ataque é diferente, porra Merda Não acertei o último É otário, tá sentindo, né? Caralho Caralho Que isso, menino? Nossa Não me prende na parede Eu não gosto Eita caralho Eita caralho Eita, eita Se foder Se foder Ah, não, mas eu... Isso é mó chato Isso é mó chato Na moral Com todo respeito Com todo respeito Filha da puta Tá bom, né? Nossa senhora Nossa senhora A rinja do bagulho Beleza Eu vou atacar no chão? Ah não Ah velho Foda-se Mais Mais? Ah não Ficou preso aí, né? Otário O bicho Ih, agora Caralho Se fodeu É otário É isso? É isso? Nossa, isso foi muito... Isso foi muito emocionante Ah tá Caralho, o cara só assou o Kotoko Caralho Agora tá na hora, né? Tá na hora, né? Tá na hora, né? Tá só o crânio ali Tocando todos... Nossa... Caralho Caralho Foi insano Tá na hora Tá na hora Por que a filha dele tá no inferno? Coliope Nossa, você não estranhou que a tua filha tá no inferno, né amigão? Sério mesmo? Que isso? Que isso? Esse golo tá... Ah, da hora! Ah, esse é o ataque Não Não Esse ataque é da hora, velho Nossa, pegou dois ainda Nossa, pegou dois ainda Acabou, acabou, acabou Colar o... Colar o... Colar o... Calma Eu tenho isso aqui Não Foda-se Eu acho que vai... Dá pra... Dá pra abrir isso também Acho Caralho Demora muito Esqueci tudo já Aí Foi Não, menino Ah, eu acho que vai pegar os bichos agora, né? Eu acho Acho que é isso Da hora, da hora Que pariu, Kratos? O cara tá tão louco Putz É que pariu, Kratos Isso funciona? Funciona Ah, não pega todo mundo Não pega todo mundo Caralho Caralho Não, buceta Calma aí Eu quero testar o bola Calma aí, galerinha Ah, legal Nossa, o menino nem pensa, mano Nossa, o menino nem pensa, mano Nossa senhora Pô, eu acho que é por isso que eu erro isso Eu quero quebrar isso aqui Ah, tá Porra Porra Calma aí, galera Vocês tão fodendo eu Boa, acabou Não Caralho Caralho Aí, agora acabou, né? Muito bom, muito bom Salva aí Salva aí Ah, tá de boa, mana Por que que eu vim pra cá se a porta tá aqui? Eu falei que eu não ia mais procurar bom Caralho Meu Deus do céu, mano Caralho, que maravilha Bacana Bacana, a porra do Ciclope Não... Não fico stunado pelo pau Não é especial Não fico frei Pelo amor dos papais Nossa senhora, pensa no controle que não para de vibrar Puta que pariu, velho Nossa senhora, mano Tem mais? Ah, velho, caramba, meu Nossa senhora, quase tomei no meu rabo Por favor, para Oi, rei William Que pariu, se eu não paro ou não, não quer parar, né? Tudo bem, rei William Rei William Porra, velho, não para não Eu não entendi esse S, não queria ir para o curso, mas já estou terminando aquela bagaça Falta quanto tempo para você acabar? Conta para a gente, conta para a galera de casa Nenê Cara, é tão fofinha Beleza, eles são o Tony Ramos agora Que pariu Sai! Caralho, que bicho chato, viado Acho que essa aula é a próxima, provável que acaba Mas acaba o teu curso, ou você entra de férias, sei lá Isso é um merda Mano, o cara tem a maior pica do mundo Porque ele não fica estunado com meus ataques, velho Porra Não, mas peraí, já volto Acaba o curso Ah, pode crer Opa, tem mais um Boa Demo Rage Opa 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 O que é isso? Caralho Mano, medula é foda, né? Tem duas medula, mano, foda Mas pelo menos ela fica... Estonada pra sempre Medula? Não! Nossa, eu achava que em dois donos ele já caía Não caiu mesmo? Caralho Não é que caiu mesmo? Ah, agora vai aparecer todo mundo, velho Ah, tá É porque apareceu todo mundo Eu posso voltar ali? Ah não, não volto, né? Eu esqueci que eu puxei a alavanca ali, velho Não sei que eu venha dessa porta Salva aí, salva Salva aí, pelo amor de Deus Persephone Persephone Que? Se escolha suas palavras, Goste de Sparta. Você aborda as goadas da underworld. A sua filha também. Ela vive entre os puros souls e os Elysianos. Me levam para ela! Você esqueceu, Kratos? Os Olympians precisam de você. Eles moram na mão de Morpheus. Eu perguntei os deuses, mas eles não me dão o que eu pedi. Eu me fico cansado das suas demandas. Os deuses em Olympus também me falaram, Kratos. Eu fui destruída por Zeus e me derrotado por meu irmão, Hades. Agora eu vou ficar no mundo como a reina dos mortos, para servir os mortos e cuidar deles como meus próprios filhos. Persephone! Eu perguntei a minha filha! Como você deseja. Se caliope é o seu desejo, eu posso ajudar você. Mas be warned, Goste de Sparta, o mundo de Mano vai sufrer por sua escolha. Eu carei pouco por todo o mundo e a sua sufrimento. Onde ela está? Onde ela está? Onde ela está? Se você tiver sua filha de Deus, você deve ser orgulhoso de Elysianos. Carte suas armas do o ombro da árvore, e deixe ela liberar os inimigos do seu passado. Carte suas armas do ombro da árvore, e deixe ela liberar os inimigos do ombro da árvore. Carte suas armas do ombro da árvore, e deixe ela liberar os inimigos do ombro da árvore. Eu não acredito que isso é absurdo, não. Mano, eu vou perder o meu... Eu vou perder os apigões da minha espada, porra. Puxa! Eu vou perder o meu... Eu estou puxando! Puxa! 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 Luta uma maldição mesmo, não é possível Para agora, senhor, meu propósito É hora de tudo que veio antes de terminar O Titan vai completar o seu papel E terminar o que eu tenho começado Eu deixei Atlas Você? Como você estava se desfazando patéticamente Atlas completou o trabalho que eu lhe deixei Com o poder do céu em suas mãos É só uma questão de tempo antes de destruir o papel que mantém o mundo E o Olympus com ele Mas por que? Você acha que foi minha escolha Viver um homem que eu não amava? Viver uma vida que eu não escolhi? Eu fui desfazada por todos os deuses que me encontram como seu próprio Mas não mais Uma vez que o papel está destruído O mundo vai revertir ao caos E o que vai se tornar de você? Eu vou ter minha paz E me libertar de essa existência Eu vou desfazer Mas é minha escolha Pai? O que está acontecendo? Eu estou com medo Caralho... Caralho... Isso foi claro para ele, ainda impossível de fazer. Para ficar com sua filha, significa o endo do mundo e o endo dela. Para parar Persephone e Atlas, significaria de abandonar sua filha, por sempre. Mas o seu hatred e o angelo por os deuses, cresceram sempre fortes. Ele sabia que havia apenas uma coisa a fazer. Mano, que porra é que ela ali atrás? Mano, tem quick time com a filha dele para ele se afastar dela, mano. Caralho. Oh, não. Eu tenho que matar as pessoas aqui. Eu tenho que matar as pessoas? Eu tenho que matar as pessoas... Caralho. Tô recuperando meus babados. Caralho Tem que matar os inocentes pra pegar meus bagulhos de volta, mano. Caralho, mano. Tem que matar os inocentes, velho. Eu sou um monstro. Ele precisava sacrificar a sua vida para ela, para que ela tenha feito. No! Pover, não! Naquele momento, Kratos sabia que seu destino não era com Kaliocu. Os fatos não eram assim. Caralho. Foi pesada. Só foi pesada, viu. Essa foi dos pesados. Tudo? Não, falta isso aqui ainda. Putz, eu acho que eu não vou pegar isso aqui tudo, não. Nossa, faltou mil só. Só falta esse. Enfim. Caralho. Caralho. Só falta um pouquinho pra eu pegar o... Opa, que pariu. Pô, velho. Tem bicho pra caralho na cena. É sério. Acabou, né? Acabou nada, porra. Acabou, né? Boa, agora sim. Agora sim. E aí. Completei tudo, caralho. Foi eu achar o final... Putz, está com o final já? Se for o final, dá para começar o outro outro já também, hein. E aí. Vai jogar trilogia? Eu vou jogar tudo. Menos o 3. Porque eu não tenho um PS4. Eita, caralho. Eita, caralho. Sua piroia. Calma aí, amiga. Calma aí. Sua vagabunda. Eu acho que bugou a música, viu? Que tá sem música aqui? Foi triste. Isso foi bem broxante. Caralho. Caralho, mano. Matar a esposa do Hades. Eu acho que era pra ter música aqui. Isso tá bem broxante, velho. Sem música. Nossa, não dá pra ver a câmera, caralho. Tá desgraçando. Caralho. Amiga. Caralho. 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 Nossa, que foda, mano. Não. Brasil. Era brincadeira. Opa. Nossa, nem pensa, irmão. Você nem pensa. Ah, não acredito. Mano, que da hora, velho. O Hades como o... Nossa, eu tô muito... Eu tô muito impressionada, mano. Eu tô muito impressionada, como já foi fechado direitinho. Caralho. Nós vamos denunciar. Caralho. Nós vamos denunciar. Nós vamos denunciar. E aí, bicha? Não, eu errei. Nossa, eu não... Eu morri? Caralho. Eu tava preparada pra click time, mano. Eu achava que eu ia apertar a bola. Nossa, mano, eu tô muito impressionada do Atala, Joel, ainda. E ele fica desse jeitinho o mesmo ano dois, mano. É muito da hora. Não da hora o sofrimento dele, mano. Enfim. A situação. Como tudo ocorreu, mano. Não. Pode ser. Talvez você acredite que os Olympians te ajudan. Mas eu me pergunto, onde estão seus deuses agora, Kratos? Por que eles não vêm para sua ajuda? Eu não preciso da ajuda dos deuses! Mas meu caminho está agora claro para mim. Eu lhe servirá, e eles mantiveram suas promessas para me libertar de meu passado! Eu lhe pedi, Spartan, que bom é a promessa de um Olympian? Isso é tudo que eu tenho, Atlas! Nós nos reuniremos novamente, Spartan. Os fatos têm feito isso. Um dia, você irá regretar o que você fez aqui. Caralho, velho! Caralho, estou quase chorando, velho! Eu amo esse jogo, mano! E a doutora, Persephone, não era mais. Kratos tinha salvado a humanidade, mas isso não importava para ele. Por evitarem sua filha, ele abandonou a única pessoa que ele nunca cuidou. Mas o que ele tinha achado e finalmente encontrou, foi agora, sempre perdido. E o que ele tinha achado, foi agora. E o que ele tinha achado, foi agora para o mundo. E a gente não conseguiu. A gente não conseguiu. um pouco de satisfação da sua vitória. Com anos de servitude em frente dele, ele precisaria confrontar seu passado e lutar para reclamar a humanidade que ele perdeu no dia que sua legenda escura foi nascida. Caralho, eu gerei mó rápido. Eu achei que eu ia demorar umas 6 horas pra gerear isso aqui, velho. Caralho, muito foda, muito foda. Eu não chorei. Nossa, mano, mas é muito louco, velho. Como tudo tá conectado direitinho, mano. Caralho, acho que eu vou bem jogar cronológico, viu? Eu vou bem jogar cronológico agora, mano. Caralho. Mano, esse jogo é tão bom, eu amo tanto esse jogo, mano. Sério. Uhul, yeah, uhul, uhul. Será que tem pós-credito? O que é que tem pós-credito? Caralho velho, o lugar do primeiro jogo Mano, que ele se joga Olha o lugar do primeiro jogo Caralho Caralho Game do ano